Música Quer vencer pelo medo da arma de fogo Pensamento intermente, sobe ou uma vingança Movido pela inveja, não tem argumentos Manipula pessoas, causando intrigas Música Não tenho culpa, que sua vida está uma merda É o espelho de seus atos, não venha me agredir Fijo que você resiste, pra mim você morreu Viva sua vida, não confia no que é meu Sua arma é de fogo, minha arma é a paz Para o que você passa, não quero mais Sua arma é de fogo, minha arma é a paz Para o que você passa, não quero mais Música Quer vencer pelo medo da arma de fogo Pensamento temente, sobe ou uma vingança O que você deseja, não tem argumentos Manipula pessoas, causando intrigas Só a arma é de fogo, minha arma é a paz Faz o que você passa, não quero mais Só a arma é de fogo, minha arma é a paz Faz o que você passa, não quero mais Sou uma pessoa, uma dinama Ninguém contesta, ninguém reclama Ao descalar, e não agir Viver e perde vida, e até fingir Finge que tudo está feito, é assim Na personalidade, de volta ao fim Finge toda, revolta e tudo Espera, sim, de todas Só a arma é de fogo, minha arma é a paz Em seu rosto, só o egoísmo Sou risco do rosto Sou uma pessoa, uma dinama Ninguém protesta, ninguém reclama Ao escalar, não agir, viver e perdida, e até fingir Fingir que tudo está tendo é assim, não, mas claridade, de quanto ao fim Fim de toda a revolta, fim de todas as esperanças, fim de toda a sua luta Fim de toda a revolta, fim de todas as esperanças, fim de toda a sua luta, a lembrança Fim de toda a revolta, fim de toda a revolta, fim de toda a revolta Destruindo os sonhos de quem quer viver, às vezes eu me sinto tão sozinho Mas eu não vou desistir, nem por mim, nem por você Se houvesse conscientização, poderia mudar o mundo Também vou usar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal Doenças sexuais Sexo se banalizou O respeito acabou Acabou Os grande atos chuias Os pequenos as bigalhas Assistindo de longe A falsa realidade O país vai para o abismo O que vale é o sorriso Diversão vai acabar Muito sangue derramou 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 Od results Derramou 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 Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Quem por você, você sente bem Não me fala que já vos quer criticar, está parado Em seu futuro, de ilusões, todo prazer Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem a ver com o segredo Em sua visita tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Porque vamos ao assim que davida Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Em sua visita tem você, tem a ver com o segredo Não foi derrotada, não foi desgastado Não foi derrotada, não foi desgastado Tua solução cadê a solução 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 Deixe eu viver Minha vida como sou Não entrometer Me dizendo o que fazer Porque sempre assim Tenho que satisfazer Seus costumes Me disseram E sempre obedecer Sendo a mão É que diz que estou sentindo bem Não olhar para o lado Pensei louca, não sei Seguindo a verdade Só me amar a verdade Me dá Tudo que acreditei Neste mundo falso Onde a lei é do mais forte Só quero aproveitar Passar por cima de ninguém Quero humildade Lutar quase igualdade Me jogar pra frente Só assim serei contente Sendo a mão É que diz que estou sentindo bem Não olhar para o lado Perfeição Quero humildade E que mora É que diz que estou sentindo bem Só assim Não olhar para o lado E a minha vida E a minha vida E a minha vida Tudo que há 3G3 Ele quer ser respeitado Não aceita sua imperfeição É correto no que fala e faz Não aceita contra a ação A dominar, criticar, destruir Traição Conseguição Confiança Te apoiar lá Sem compaixão Amado de ódio Virar de raiva Para inventir Vira ação Ou de a palavra Chorar devagar Não dá pra cantar Aprendo mais Amado de ódio Virar de raiva Não dá pra cantar Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Não arras, que é Não agente mais Não dá pra cantar E mais parece escravidão Que ela luta por salários E não disputa por trabalho E cada vez mais regredimos E assim somos compalados Jante da necessidade Como viver subpreção Como somos um milagre Perante a situação Jante da necessidade Como viver subpreção Como somos um milagre Perante a situação País Jante da necessidade Tudo me parece tão cinza Me impede a visão Em meio a neblina Sem mundo Sem direção Me sinto tão sozinho Estou na solidão Vagando pelas ruas Magens da multidão Preconcente sua paz E pessoas dizem não Mas nada está perdido Ninguém possui a razão Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, aih Ah, ah, ah Eu vou lutar, a chama de esperança Não virá apagar, enquanto tiver força Eu vou lutar, a chama de esperança Não virá apagar Me sinto tão sócio, estou em solidão Vagando pelas ruas, magista, a mentidão Reconcentro em sua parte, pessoas dizem não Mas na lista perdi, ninguém possui a razão Ah, 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 ah